O repórter da RDC-TV atua como voluntário em abrigo de Porto Alegre. Ao longo da sua trajetória profissional de vida, o jornalista Wilson Rosa, de 59 anos a mais, havia vivenciado um desastre desta magnitude no município onde reside, Porto Alegre. Impedido de exercer a sua função como repórter em decorrência do alagamento na sede da RDC-TV, localizada no bairro Floresta, na capital gaúcha, o profissional da comunicação não deixou de estar na linha de frente durante o enfrentamento da crise climática para contribuir e decidiu ser voluntário de um abrigo na região onde mora e, por lá, ajuda tanto nos resgates como no acolhimento das vítimas recebidas no local. Então tá aí, gente. O Wilson Rosa, que ele é repórter lá da RDC-TV, já apresentou os telejornais da RDC-TV, ele tá lá ajudando no abrigo, tal, resgate, etc, e tal, acolhendo as pessoas e tal. Parabéns pro Wilson Rosa, parabéns pelo profissional que você é. Quando eu vi esse repórter, eu digo, não, tem que estar trazendo, fala mais uma lá, porque tá trazendo tanta notícia ruim, gente, sobre o Rio Grande do Sul, a gente tem que trazer notícia que traz esperança e solidariedade para as pessoas. Deixa eu atualizar aqui vocês o que tá acontecendo lá no Rio, os números. Olha só, até o momento, o balanço registrado, aumento de números atingidos pelos desastres climáticos. Olha só, mais de 68,5 mil gaúchos estão em abrigos e outros 327,5 mil estão desalojados desde a última quinta-feira, 9 de maio, como que é a sequência das fotos de chuvas que afeta o Estado. A informação consta no novo balanço sobre os atingidos pelas chuvas publicados na Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Publicado às 18 horas, com a nova atualização, também se elevou o número de atingidos pelo desastre climático que chega a 1.742.964 mil moradores. O número de óbitos alcançou a marca de 107 e apenas um segue em investigação. Ainda 134 pessoas estão desaparecidas. Meu Deus do céu. Minha força e solidariedade pessoal gaúcho, parabéns aí para o Wilson Rosa, que tá aí, ele tá impedido de atuar como repórter lá na RCTV, porque a sede é lagou, perderam tudo. A gente trouxe a informação aqui no Fala Mais Online. E ele não deixou de prestar serviço com a população, que é ajudar o pessoal lá no abrigo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Parabéns pela sua coragem. E você que pode ajudar, você que é de Rio Grande do Sul ou de outros estados, você pode ajudar e tal, procure na sua região. Como você pode ser voluntário ou ajudar com roupa, alimentos e tal. Dinheiro também, tá aqui o GC na tela. Você pode ajudar com qualquer valor. Você pode doar roupas, alimentos, água potável, tal. Radinho de pilha também, o pessoal ficar informado do que tá acontecendo e tal. Então, tá aí, parabéns aí para o Wilson Rosa pela atitude. Parabéns para você, tá certo? As informações são do site... Cadê o nome do site aqui? SCTO do dia. Parabéns aí, o Michael Machado. Parabéns pela reportagem, tá certo? A informação... Quero saber para vocês sobre essa notícia mesmo, nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba Fala Mais Online, tá certo?